Alô vocês, o Papo Esportes e o mercado da bola do Intermunicipal 2019, sempre nome da Itibiraba Imobiliária, trazendo informações agora da seleção de Santo Amaro Acarreta, que acaba de anunciar a contratação do meio-cambista Gajão, o atleta que disputou os últimos Intermunicipal pela seleção de Euclides da Cônia, sendo vice-campeão em 2017 e ficando na terceira colocação em 2018. Gajão, que tem um currículo invejável no futebol amador da Bahia, vai vestir as cores da seleção de Santo Amaro este ano na disputa do Intermunicipal. Já já eu volto com mais notícias, com mais Mercado da Bola para você. Não esqueça, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e recebe todas as notificações em casa. Valeu gente, eu volto já já com mais Mercado da Bola. E aí E aí E aí E aí E aí E aí